Então essa ideia, por incrível que pareça, ela veio de um homem, que ele é professor aqui na cidade, mas ele não é morador aqui, o nome dele é Diego Bajestan, e ele me mandou essa ideia, isso ali eu acho que seria bacana a gente começar com esse assunto dentro das escolas. Eu comecei a pesquisar um pouco mais, porque uma coisa é tu montar um projeto e outra coisa é tu embasar esse projeto, porque às vezes numa cidade pode ser que um projeto é importante e aqui em Teutônia pode ser que ele não tenha tanta relevância. E cada vez mais os números acabam assustando, então quando eu fui pesquisar junto com o Conselho Tutelar, a gente tem casos um dia sim, um dia não, de ocorrência envolvendo nossas crianças. Então várias coisas entram dentro dessas ocorrências, inclusive as crianças que sofrem algum tipo de agressão ou suposto abuso, e das mulheres é a cada dois dias. A cada dois dias então uma mulher sofre violência, e aí entra junto nesses dados, ameaça, lesão corporal, estupro, feminicídio e tentativa de feminicídio. Então o número é assustador. Só esse ano, então de janeiro até junho já foram 75 casos aqui em Teutônia. E a gente sabe que é um número ainda pequeno, porque muitas mulheres, elas acabam não fazendo a denúncia. Até porque o governo, seja ele federal, estadual, municipal, nós, grupo, Tonias também, a gente vem tentando fazer o nosso papel. Só que a gente recebe informações de várias mulheres que a gente precisa contra justiça ainda evoluir bastante, que muitas mulheres não se sentem protegidas ainda pela Lei Maria da Penha. Existem alguns casos que a gente foi mais atrás também, desde a Casa de Passagem, que a gente percebe que não é só a questão de lei, mas a questão do próprio governo municipal, no caso, a gente teve relato de mulheres que ficavam nas suas casas, não denunciavam, continuavam, recebendo a questão da agressão, da violência, porque não tinham, não podiam sair trabalhar porque tinham crianças, né, e se fosse sair daquela casa não ia ter onde morar e além dela estar abandonada também, os filhos estariam abandonados. Então, continuavam submetendo a violência porque não tinham um lugar, uma vaga de creche para botar a criança durante o dia em algum lugar para ela poder trabalhar. Então, é toda uma questão que a gente vem trabalhando junto com o governo municipal para que a gente consiga, de alguma forma, diminuir esses números. Eles são assustadores, né? A cada dois dias pode ser que seja uma irmã, uma mãe, uma avó, né? Então, são pessoas que estão próximas da gente. Desde 2012 até 2018, então, junho de 2018, são seis anos e meio. A gente teve mais de mil casos aqui em de outono. Então, mil e trinta e sete para ser específico. Esses são dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, que a gente conseguiu pelo site. Então, são dados verdadeiros. E o que nos assusta é justamente isso, né? Vários canais foram abertos. Hoje tem o Disque 180, também, que foi criado há pouco tempo, que as mulheres possam fazer as suas denúncias ali também. Mas tem muitas que não se estejam protegidas. A questão da violência contra a mulher, eu já venho trabalhando desde o início do mandato. Algumas ideias já enquanto era secretária de juventude. E quando começou o mandato, então, que eu pensei, agora eu tenho a oportunidade, com o apoio de mais pessoas, para a gente poder fazer alguns projetos andarem. Então, a gente começou, no ano passado, a gente realizou a primeira Semana Municipal da Mulher. A gente criou uma lei aqui, também, no município, na época, para que a gente pudesse falar e estudar mais a fundo as questões que envolvem violência dentro do nosso município. Então, a gente realizou essa Semana Municipal da Mulher. Resultou num grupo de mulheres voluntárias dentro do município, que hoje tem como nome Tonhas, coletivo de mulheres, e que vem fazendo um trabalho muito importante envolvido à questão da mulher dentro do município. Não é sobre a questão do feminismo, mas sim a questão da mulher. Como que a gente pode auxiliar ela, seja na questão da violência, seja na questão de impregabilidade, seja na questão de autoestima. Então, na época, a gente começou um trabalho com as mulheres rurais, junto com o sindicato, porque essas mulheres sofrem, sim, também, aqui dentro do município, vários tipos de violência. O principal deles é o patrimonial. Muitas vezes, são elas que trabalham bastante dentro de casa e, na hora de poder usar o dinheiro ou fazer algum gasto, elas têm que se submeter a um pedido do marido, que, às vezes, elas não... ainda é negado. Então, vamos lá.